Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento, para avaliar a operação da Minerva, da maior exportadora de carne bovina da América do Sul, com aproximadamente 20% de participação no market share. Temos a divisão entre a Indústria Brasil, a parte da Fina e a parte da Austrália. A Fina pegando toda a parte de fora do Brasil na América do Sul e a Austrália com ovinos lá fora, depois eu faço o barulhinho. A operação em processo de movimento bem agressivo, a compra de 16 plantas da Mafrigui e um centro de distribuição, o que nos coloca em um momento muito auspicioso para alocação de capital, maior explicação nas análises anteriores, onde eu comento desde a decisão da compra até tudo, cada pedacinho. A aprovação pelos órgãos de controle esperadas no quarto trimestre desse ano, mas é uma expectativa, a operação não tem clareza disso, as coisas andam como andam com relação à liberação de autorização. A gente teve um bloqueio na compra do Uruguai que foi confirmado, a operação atuando para viabilizar aquilo, ainda tem como recorrer. Eu vejo boas as possibilidades de conseguir reverter aquilo, dado o caráter liberal do governo uruguaio no momento com o Lacalipo. Começamos com a estrutura de acionistas na tela, onde a gente tem a Salik, a Saudi Arabia Livestock Investment Company, com apoio financeiro e comercial, e o controle da VDQ da família Queiroz. Toda essa transição de a família Queiroz deixar de ser o maior acionista para a Salik assumir posição acima do que poderia, de acordo com a Poison Pio, e ainda assim conseguir liberação. Tudo isso explicado nas análises anteriores, várias e várias análises. Revolução do preço desde a última análise na tela, ainda com um desconto absurdo fora da casinha. O resultado robusto novamente. A dinâmica de dólar favorecendo exportação para os próximos trimestres, sem muito a explorar aqui, a gente tem basicamente a continuidade de uma entrega forte, de uma operação de uma entrega forte, robusta, resiliente, de uma operação que sabe muito bem o que está fazendo. Há movimentos recentes, movimento na verdade, recente na tela, auto-explicativo para o Pausa, habilitação de plantas no Paraguai, se não me engano para o Canadá. A gente começa com o Market Share de exportações e posicionamento geográfico na tela, só para deixar bonitinho aí. Isso daí sem contar, obviamente, a operação na Austrália. Passando a abertura da receita bruta e de exportações consolidadas aqui, tem uma parte bem interessante, onde a gente vê a continuidade da mudança da dinâmica de mercados, comentado no quarto trimestre de 2023, com redução da China e ganho de relevância do nafta e outros mercados, especialmente o Oriente Médio. Está demonstrando clara capacidade de arbitragem entre mercados, de atuar onde for melhor, que reforça a quebra daquela falácia que comentavam de que a Minerva dependia da China. Falaram isso por muito tempo, asneira, para variar. Gente que não tem ideia do que está falando. Na tela a gente vê em verde, eu coloquei os níveis do primeiro trimestre de 2024, que mostra justamente a redução contínua da China versus outros mercados, e especialmente o nafta e o Oriente Médio. Está garantindo a clareza da capacidade de arbitragem da operação. Você olha o resultado da operação financeira entregue, olha essa mudança na dinâmica, você vê que não tem dependência alguma de China. A gente tem também a abertura da operação da Austrália. E a operação da Austrália é completamente de ovinos. Para quem não se lembra, segue o... que eu faço basicamente todo trimestre. Eu não vou quebrar aqui a tradição, eu não gosto, não acho que é certo quebrar a tradição com vocês. A abertura da receita bruta por origem do produto na sequência, a gente vê o caráter exportador confirmado de todas as divisões, está com forte aumento do nível de exportação da Austrália e o retorno ali do Brasil a níveis mais casados com o que a gente tinha anteriormente. A gente vai de 52% voltado à exportação no período anterior para 58% agora, começando a recobrar ali o caráter exportador mais agressivo. Do diligence, a gente faz ano contra ano pela sazonalidade. Então, o primeiro semestre costuma ser mais fraco. Receita líquida com crescimento de 5,4% ano contra ano. O EBITDA 4,7% ano contra ano com leve queda na margem versus o mesmo período anterior. Então, a margem vai a 9,7% versus 9,8%. Aqui vale reforçar o contínuo ganho de qualidade operacional. Quando eu olho a margem dos últimos 12 meses, last 12 months, LTM está consistentemente evoluindo. A gente vê aí a marcação desse versus o LTM do mesmo período no passado e fica visto mais claramente a contínua evolução quando a gente olha o quadro de EBITDA LTM para cada um dos trimestres seguindo. A gente já tinha feito isso no trimestre passado, mas só para dar uma clareza de como a operação está evoluindo consistentemente e com sustentabilidade desse ganho de qualidade. Lucro líquido de R$ 95,4 milhões, uma queda de 21% versus o mesmo período do ano passado. Nada que preocupe, basicamente, um cenário, um delta menos positivo. Especialmente deve ter efeito do câmbio aqui. Mas nada que me preocupe, nada que incomode. Menos lucratividade, um delta menos lucratividade nesse momento. Resultado robusto, com dinâmica construtiva para os próximos períodos, especialmente quando os Estados Unidos ainda sofrendo bastante no cenário de criação de gado deles versus oferta. E continuidade da prova da capacidade da operação de arbitrar entre mercados. A alavancagem em 2,98 vezes de dívida liquida sobre EBITDA, a gente tinha 2,8 no trimestre anterior. Vale pontuar que a gente não tem a antecipação do pagamento na alavancagem, em 1,5 bilhão, uma vez que a gente não tem a adição da contribuição do EBITDA ainda. Então não faz sentido eu colocar a dívida líquida sobre EBITDA aqui, se eu tenho o aumento da dívida líquida, mas não tenho ainda a contribuição do que eu estou pagando para ter, certo? De modo que não mostraria efetivamente o cenário para o futuro. Zero problema, a dívida muito bem alongada, com forte caixa. Essa parte eles fazem muito bem, o Shikley manda muito bem ali. A política de rédio cambial da dívida em 50% com aumento da volatilidade vindo de 40% no trimestre anterior. A liability management, a gestão da alavancagem, é algo que é feito consistentemente aqui e constantemente por isso a gente tem forte controle na dívida, redução dos custos e por aí vai. Fluxo de caixa livre, a joia da coroa, está muito forte na tela. Aqui eu coloco também, desde o trimestre passado, o fluxo de caixa operacional, apenas para dar uma noção da força e capacidade de geração de caixa da operação. Zero dificuldade de lidar com a compra das plantas da Marfrig. A galera fala ali de que vai afetar e não vai conseguir baler ela, também não sabe o que estão falando. Finalizando a operação muito bem estruturada, agora entrando em mais um ciclo de investimento, tese versus o preço com dinâmica agressivamente positiva, tudo aponta para um novo ciclo de alocação de capital aqui com foco no longo prazo da ativa. A minha posição está aqui do lado, como sempre nesse caso aqui tem 350 mil operações ali, então preço médio em 5,20, travado pela BIF11 no 27 de nove de 2021, então em setembro de 2021. Operação muito forte, tese muito amarrada, com estrutura e resistência a fatores exógenos, como demonstrado consecutivamente 350 mil vezes, e forte capacidade de arbitragem entre mercados, provado nos últimos trimestres. O longo prazo brilhante, com muita segurança no caminho, dinâmica aponta para aumento de posição aqui no portfólio, consistente à medida que a gente vê um arrefecimento nas outras posições que estão chamando o capitão nesse momento. E dúvida? Dúvidador sempre no Instagram, vamos investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar o Bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijão a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu galera, beijão!